Oi, deixa quem quiser falar, não tô ligando pra nada Deixa quem quiser falar, não tô ligando pra nada Minha vibe é ser feliz, meus contatos tão tudo paga Minha vibe é ser feliz, meus contatos tão tudo paga Pode falar bem, pode falar mal Pode falar bem, pode falar mal Pra inveja por recalque, eu já tô dando tchau Por bando de invejoso, já é hora de dar tchau É tchau, é tchau, é tchau, é tchau, é tchau, é tchau Por bando de invejoso, já é hora de dar tchau É tchau, é tchau, é tchau Da inveja por recalque, eu já tô dando tchau Deixa quem quiser falar, não tô ligando pra nada Deixa quem quiser falar, não tô ligando pra nada Minha vibe é ser feliz, meus contatos tão tudo paga Minha vibe é ser feliz, meus contatos tão tudo paga Oi, deixa quem quiser falar, não tô ligando pra nada Deixa quem quiser falar, não tô ligando pra nada Minha vibe é ser feliz, meus contatos tão tudo paga Minha vibe é ser feliz, meus contatos tão tudo paga Pode falar bem, pode falar mal Pode falar bem, pode falar mal Pra inveja por recalque, eu já tô dando tchau Por bando de invejoso, já é hora de dar tchau É tchau, é tchau, é tchau, é tchau, é tchau Por bando de invejoso, já é hora de dar tchau É tchau, é tchau, é tchau Da inveja por recalque, eu já tô dando tchau Deixa quem quiser falar, não tô ligando pra nada Deixa quem quiser falar, não tô ligando pra nada Minha vibe é ser feliz, meus contatos tão tudo paga Minha vibe é ser feliz, meus contatos tão tudo paga É o bisco, a bit de judeu, eu te engano, eu te engano, eu te engano, eu te engano, eu te engano